A pressão estética que faz do corpo magro o padrão desejável leva algumas pessoas a abusarem de suplementos, medicamentos e até chás naturais que prometem verdadeiros milagres, né? Mas os consumidores precisam tomar alguns cuidados ao usar esse tipo de produto. Produtos que são apresentados como naturais costumam gerar nas pessoas a expectativa de serem inofensivos. O que nem sempre é verdade. Suplementos e chás que prometem milagres atraem muita gente, mas as consequências podem ser negativas. Ser natural não necessariamente indica ser isento de risco e muito menos que ele vai funcionar para todas as pessoas. Então, as pessoas têm que tomar cuidado porque existe um comércio muito grande de chás que prometem emagrecer, queimar gordura, diuréticos, laxativos e isso pode, em última instância, comprometer sim a saúde das pessoas. Em fevereiro deste ano, a enfermeira Mara Abreu morreu após complicações de um transplante de fígado em São Paulo. Ela desenvolveu uma hepatite aguda que estaria ligada ao consumo de um composto de ervas vendido pela internet com vários similares. A melhor forma de não correr risco é não comprar nenhum produto que seja por mercado negro ou sem a devida informação técnica do produto, que aí sim podem conter substâncias, por exemplo, hormônios tiroidianos, diuréticos, medicamentos catárticos, que vão promover uma diarreia exacerbada, e alguns outros inibidores do apetite que talvez nem sejam mais liberados para comercialização, mas esse tipo de substância pode estar inserido num produto que venha com um rótulo somente de chá e com o apelo de ser um produto natural. Não existe fórmula mágica para a perda de peso. Até mesmo os produtos aprovados pela Anvisa e recomendados por especialistas precisam estar acompanhados de outros hábitos. A perda de peso deve ser acompanhada por alguém capacitado, ou um médico ou um nutricionista, que irá instruir as orientações nutricionais. A gente tem que lembrar que o emagrecimento é decorrente de um balanço energético negativo, que é o quê? Comer menos energia do que o gasto. Por isso, a dieta é fundamental. Se aliada a um programa de exercício físico, isso é um ganho muito maior nesse tratamento. Então é importante que o paciente busque um acompanhamento multidisciplinar nesse sentido para ele obter sucesso, tanto em curto prazo quanto em médio e longo prazo. Além disso, a busca pela perda de peso nem sempre está relacionada à qualidade de vida, mas há uma pressão por padrões estéticos. Existem diferentes biotipos. Com certeza, a pessoa que tenta estar o tempo todo adequada a um protótipo de beleza, imposto pela mídia, pela sociedade, ela pode causar mal à própria saúde, inclusive à própria saúde mental, isso gera transtornos alimentares, etc. Mas entender o próprio biotipo e saber a sua composição corporal é interessante para saber se realmente você precisa perder peso ou se na verdade você está precisando ganhar massa muscular. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.